A Paixão E eu vejo a perdiz que ando no capim barba de bode Aí vejo a alça estornando que chega a ser meu bigode Família pra morar tem que ser família nobre Precisa ter coração que com nada se comode Eu morando no sertão nem que meus trabalhos dorem Aí eu vivo sempre contente nem que meus ganhos não sofrem As queixadas tragam os dentes e quartiros de revolte Mas com isto eu não me importo, minhas devoção resolve O que mais me aborrece é pernilongo quando morde Aí quando vai escurecendo naquelas tardes que chove As baques eu pego no laço e capivara é no foge Pra pescar eu faço rede desses barbantes de São Jorge E eu levo a vida cantando comigo, ninguém se vende Ai só cantou moda raiz e não tem quem me reprove Amém Amém Amém